Pai das Misericórdias Estamos de volta com o nosso programa Pai das Misericórdias Aprendendo com o Pai a sermos bons filhos e boas filhas E também rezando e partilhando a nossa vida, o nosso coração Através da Catequese do Papa Francisco que nos vem ajudar em nossa reflexão, nosso aprendizado Para que nós possamos cada dia mais conhecermos a vida Conhecermos os nossos vícios, conhecermos também as nossas virtudes Não é só falar do negativo, mas mostrar o positivo através do negativo É isso que os vícios vêm nos ajudar Em 1 Coríntios 6, 18 a 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte Fugir da fornicação Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo Mas o impuro peca contra o próprio corpo Ou não sabeis que o vosso corpo é tempo do Espírito Santo Que habita em vós, o qual recebestes de Deus E que por isso mesmo já não vos pertenceis Porque fostes comprados por um grande preço Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo A luxúria devasta a relação entre as pessoas Para documentar uma realidade como esta Infelizmente bastam as notícias de todos os dias Quantas relações iniciadas da melhor maneira Se transformaram depois em relações tóxicas São amores em que faltou a castidade Virtude que não pode confundir com a abstinência sexual A castidade é mais do que a abstinência sexual Mas que está ligada à vontade de nunca possuir o outro Amar é respeitar o outro Procurar a sua felicidade Cultivar a empatia pelos seus sentimentos Dispor-se ao conhecimento de um corpo De uma psicologia De uma alma que não são nossos E que devem ser contemplados Pela beleza de que são portadores Amar é isto E o amor é belo A luxúria é pelo contrário Ridiculariza tudo Ridiculariza tudo isto A luxúria saqueia Rouba Consome tudo apressadamente Não quer ouvir o outro Mas somente a própria necessidade e prazer A luxúria considera tedioso qualquer namoro Não procura a síntese entre a procura Não procura a síntese entre procura Perdão Não procura a síntese entre procura atalhos Não compreende que o caminho para o amor Deve ser percorrido com lentidão E esta paciência longe de ser sinônimo de aborrecimento Permite tornar felizes as nossas relações amorosas Veja que quanta luz nos é jogada nesse momento A respeito da luxúria O apóstolo começa dizendo Fugir da fornicação O fornicador é aquele que se arde de desejo Pelo outro Ou pelo prazer sexual Então o outro é um objeto O outro se torna um objeto E o Papa Nós temos vivenciado muito isso Quantas pessoas Que começam a namorar Mas não namoram como devem namorar Já querem viver como marido e mulher E não buscam o prazer do outro E depois Acabam tendo essa Frustração O casamento não é uma instituição falida Falidas são as pessoas que vão para o casamento Achando que ele é posse um do outro E por isso vive uma desordem E ele não funciona Não vai até o fim Então é preciso olhar isso Antes de fazer qualquer juízo Negativo sobre o sacramento do matrimônio Mas Paulo fala de uma maneira Muito clara para cristãos Para quem pertence a Cristo Então ele diz Qualquer outro pecado que o homem comete É fora do corpo Mas o impuro peca contra o seu próprio corpo Ou não sabeis que o vosso corpo É templo do Espírito Santo Porque os que converteram a fé Quer dizer, renunciaram ao pecado Renunciaram aos vícios Renunciaram a todas essas coisas Para viver a vida nova que Deus trouxe Então Na nossa conversão Nós já não pertencemos mais a nós Nós pertencemos a Cristo Porque ele nos redimiu com seu sangue Nos salvou Então a vida que deve ter existido em mim É a vida nova A vida de cristão E o Espírito de Deus habita em mim Então eu devo seguir Eu devo obedecer ao Espírito E isso me torna uma pessoa diferente Isso me torna uma pessoa realmente que sabe O que é bom e o que não é bom O que convém e o que não convém Sem deixar de ser humano Sem deixar de ter desejo Sem deixar de ter atração Sem deixar de se apaixonar Entenda isso Mas com tudo isso Ter equilíbrio Não ter extremos Assim como a gula é um devorar A luxúria também é um devorar O outro não é Alguém que eu amo e quero bem O outro é alguém que eu exploro Que eu devoro Que eu sugo Se faz a minha vontade é bom Se não faz, tchau Eu vou procurar outro Que satisfaça o meu desejo Aí é que está o vício Que destrói a pessoa Que destrói a sua felicidade E destrói a dos outros também Então ninguém é obrigado a ser escravo disso E também não fazer os outros escravos dessas coisas Então é nesse sentido que A pessoa urbana na sua relação com o outro Se quer estabelecer um vínculo de matrimônio E ser feliz juntos Viva bem o seu período de namoro De conhecimento, de convivência Para estabelecer a base Para construir essa base Onde os dois possam viver bem Porque do contrário vai ser uma guerra E em guerra Os dois lados saem perdendo E não é isso Ao contrário A vida a dois A vida de quem se ama É uma vida de renúncia muitas vezes Sim, também Eu vim falar aqui Viver a castidade não é De abstinência sexual Mas tem esse equilíbrio das coisas Saber respeitar o tempo do outro E o outro também respeitar o nosso tempo Nós não devemos ser vorazes nessas coisas Que é o que infelizmente Temos presenciado e vivido Porque o outro não é só corpo O outro também tem uma alma O outro também tem uma psicologia O outro também tem uma vida ali E se eu amo Eu vou conservar essa vida Eu não vou explorar essa vida Eu vou vivê-la junto com a pessoa E vivê-la feliz Vamos rezar ao Pai das Misericórdias E pedir a Ele A graça Que nós vivemos bem A nossa vida Se você é solteiro Se você é casado Se você é viúvo Na condição que você estiver Viver bem Viver no seu estado de vida Solteiro como solteiro Casado como casado Viúvo como viúvo Nada de ficar trocando figurinha Um com o outro aí E mudando as coisas Mas viver Cada coisa no seu devido espaço Vamos pedir a Deus Esta graça Para nós Pai das Misericórdias E Deus de toda a consolação Ouvi a súplica confiante Que vos apresentamos neste momento Acolhei este povo que vem Cheio de fé e esperança Ao vosso santuário Consolai os aflitos Socorrei os necessitados Enxugai as lágrimas Aqui derramadas Amparai os fracos E recebei em vossos braços Os paternos Este filho pródigo Que volta para vós Dá-nos a graça De sermos instrumentos Da vossa misericórdia Na vida dos nossos irmãos Para que assim O vosso nome Seja amado em nossa família E em nossa nação Tudo isso Nos pedimos Por vosso filho Jesus Cristo Que convosco Vive reino Na unidade do Espírito Santo Amém Pai das Misericórdias E Deus de toda a consolação Ouvi-nos Quero finalizar Deixando a minha bênção A você Que é noivo A você que é casado A você que é viúvo E a você que está solteiro E eu os abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O Pai das Misericórdias Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma